Você aprendeu que sempre deve pisar na embreagem e soltar devagar, não é isso? Pisa na embreagem e solta devagar, não é isso que você é acostumado a ouvir? Pois bem, não é sempre assim. Tem casos que você deve pisar na embreagem e soltar devagar, ok. E tem casos que você deve pisar e soltar rapidamente. Se você ficar segurando na embreagem, você perde o tempo da marcha, você perde o tempo da troca. Então, é necessário que você pise e solte rápido, pise e solte rápido. Agora, você não sabe quando deve soltar rápido ou quando deve soltar devagar, não é mesmo? Então, deixa eu te falar uma coisinha, vem aqui. Comigo você aprende porque eu não retenho informação, eu passo justamente aquilo que nunca te disseram. Estou com três dias consecutivos de aulas gratuitas que vai ter essa informação e muito mais. Faça parte você também, venha para o grupo VIP do WhatsApp, acesse o link da biografia no Instagram e eu aguardo vocês lá. E aí E aí E aí E aí